Amém, esse é o momento que Deus falará poderosamente ao teu coração, a tua vida. Marcos capítulo 4, a partir do verso 35, diz assim. Naquele dia, já tarde, Jesus disse aos discípulos, vamos passar para outra margem, ou para o outro lado. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estavam, no barco, e outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? Jesus, e ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Acalma-se, fique quieto. O vento se aquietou, e tudo ficou bem. Jesus, então, lhes perguntou, Por que vocês estão tão medrosos? Como é que ainda não tem desfé? E eles, possuído de grande temor, Dizia uns aos outros, Quem é este, Que até o vento e o mar lhe obedece? Amém? Eu quero falar nesse instante sobre os ventos contrários, Ou sobre as tempestades que todos nós enfrentamos nesta vida. A verdade, queridos, é que a vida não é uniforme. A verdade é que nós não estamos em um jardim de flores, E não estamos isentos de passar por lutas, Por provações, Por adversidades, E por vendavais. Os discípulos estavam com Jesus, E Jesus, naquele dia, Passou o dia inteiro, Ensinando toda a multidão, Por meio de parábolas. Mas chegado aquele momento, Jesus diz aos discípulos, Vamos passar para o outro lado, Vamos seguir para outra margem. E a Bíblia diz que os discípulos colocam Jesus no barco, E seguem rumo ao outro lado do mar da Galileia. Porém, quando chega um certo momento, Diz as escrituras que um vento muito forte, Um temporal, uma tempestade, Atinge aquele barco. As ondas começam a lançar água dentro do barco. E Jesus estava dormindo na poupa. Os discípulos, experientes naquele mar, Se desesperam, Porque eles percebem que o mar estava tão revolto, Que as ondas estavam tão revoltas, Que estava a ponto a afundar o barco deles. Então, eles acordam a Jesus, Preste bem atenção, Com a seguinte expressão, Mestre, não se importa, Não te importa que nós pereçamos. E a Bíblia diz, queridos, Que Jesus se levanta e não acalma os discípulos. Jesus acalma a tempestade. E a pergunta que Jesus faz a eles é, Por que vocês estão com medo? Ora, os discípulos estavam enfrentando a grande tempestade, Com a sensação de que o barco afundaria, Jesus levanta, acalma a tempestade e diz, Por que vocês estão com medo? Vocês ainda não têm desfé? Queridos, nós precisamos entender Algumas lições importantes para a nossa vida. Quando nós olhamos a tempestade, Na perspectiva de Jonas, É fácil compreender a tempestade de Jonas. Porque ela é fruto de desobediência do próprio Jonas. Mas quando nós olhamos a tempestade, Na ótica desses discípulos, É diferente. Porque esses discípulos estão com Jesus, Esses discípulos estão na direção de Jesus, Esses discípulos receberam a direção, E estão no centro da vontade de Jesus. E mesmo assim, uma tempestade, Atinge o barco deles. A pergunta que esses discípulos, Fazem a Cristo, É a mesma pergunta que eu e você fazemos. Quando nós estamos enfrentando lutas e adversidades, Senhor, O Senhor não está me vendo? O Senhor não está vendo o que eu estou passando por esta adversidade? O Senhor não está vendo o que eu estou passando por esta luta? O Senhor não está vendo como está o estado da minha casa, O meu casamento, A minha vida financeira? Não é assim que nós nos reportamos a Deus, Quando tudo vai mal? Queridos, compreender a vontade de Deus, Compreender que Deus está conosco, Quando tudo coopera para o nosso bem, É muito fácil, E não precisa de fé para isso. Mas compreender as tempestades, Tendo Deus no barco, Tendo Jesus no barco, E estando no centro da vontade de Cristo, É isso que traz para nós, Questionamentos profundos em nosso coração. Quando nós servimos a Deus, Com sinceridade, Quando nós estamos na vontade de Deus, Quando nós estamos na direção certa, Que Deus nos deu, E mesmo assim, Estando na direção de Deus, Enfrentamos tempestades. Quem deu a direção para os discípulos, Foi Jesus. Quem estava no barco com os discípulos, Foi Jesus. E mesmo assim, Aquele barco estava enfrentando a tempestade. Quem sabe, Nós poderíamos dizer, Olha, Tomei o caminho que o Senhor me mandou, Fiz o que o Senhor me mandou, E agora eu estou me deparando com a tempestade. Eu estou a ponto de morrer, Porque eu fiz a tua vontade. Quando nós enfrentamos tempestade, Na perspectiva de Jonas, Nós entendemos, Senhor, estou enfrentando isso, Porque é fruto de desobediência. Porque eu desobedeci a tua voz, Desobedeci a tua palavra. Mas essa tempestade, Quando nós entendemos, Nesta perspectiva, A gente vai dizer, Senhor, Por que que eu estou enfrentando essa tempestade, Se eu te sirvo com fidelidade, Se eu te sirvo com sinceridade, E se eu fiz exatamente, O que o Senhor me mandou. É ou não é? Os discípulos poderiam dizer, Eu estou no caminho que o Senhor me mandou. Eu estou indo rumo ao endereço que o Senhor me mandou. E agora eu estou enfrentando essa tempestade. Essa é uma realidade. Porém, nós precisamos trazer ao nosso coração, Que quando Jesus chama os discípulos, E diz, Passemos para a outra margem, Isto é uma palavra que Jesus libera para os discípulos. A primeira coisa que Deus faz ao entrar na nossa vida, É liberar uma palavra sobre nós. É liberar uma palavra para a nossa vida. E foi isso que Jesus fez. Escuta isso aqui, Porque nesse instante, Eu estou sendo um profeta de Deus na tua vida, E Deus está mandando te dizer, Que Ele liberou uma palavra para você, E que você não pode se esquecer, Da palavra que Ele liberou para você. Quando Jesus entra no barco dos discípulos, Jesus libera uma palavra, E esta palavra é, Passaremos para o outro lado, Chegaremos do outro lado. Esta foi a palavra de Jesus, E agora os discípulos começam a navegar, Com uma palavra dentro do seu barco, E nos seus corações. Mas agora queridos, Como entender, A tempestade, Depois de ter uma palavra de Deus, Sobre a nossa vida. Depois de estar no centro da vontade de Deus, Depois de ter Jesus conosco, Como entender as tempestades? Não tem como entender, Nós entramos em desespero, E a nossa mente entra em colapso, Porque nós não estamos entendendo, O porquê que Deus permitiu, A tempestade nos atingir, O vento contrário nos atingir, Mas saiba de uma coisa, Os ventos contrários, Na nossa vida, Não anulam a palavra que Deus nos entregou. Eu vou dizer de novo, Os ventos contrários, Que se apresentam diante de você, Que sopra contra a sua vida, Não pode anular, A palavra que Deus te entregou. As circunstâncias, As adversidades, As lutas, Os percalços, Os ventos contrários, Não são suficientes, Não são capazes, De anular, A palavra de Deus, Que está sobre a sua vida. Agora nós nos esquecemos, Diante dos ventos contrários, Nós temos a facilidade, De esquecer, A palavra que Deus nos entregou. Meu amado, Deus está me dizendo, Nesta hora, Para falar para você, Não esqueça, A palavra que eu te entreguei, Ela vai prevalecer, E ela vai se cumprir. Você vai chegar do outro lado, Aconteça o que acontecer, Levante-se o vento que se levantar, A tempestade que se levanta hoje, Contra a tua vida, Não te impedirá, Chegar no destino que Deus te deu. A tempestade que se levanta hoje, Contra nós, Não nos impedirá, De chegar do outro lado, Não vai naufragar o nosso marco. Essa é uma verdade. Os discípulos estão enfrentando, Essa tempestade. Os discípulos estão ali, Perguntando o que fazer. Labutando, lutando, Tentando contornar a situação. Mas escute uma coisa queridos, Duas observações, São importantes, A serem feitas, De serem feitas, No versículo 39. A Bíblia diz, E ele despertando, Repreendeu o vento, E disse ao mar, Acalme-se, Fique quieto, O vento se aquietou, E fez-se grande bonança. Escuta uma coisa, Nos evangelhos é registrado, Duas tempestades, Esta, E a tempestade, Quando os discípulos, Estavam ali, Salvo engano, Na quarta vigília da noite, E Jesus vem andando, Por cima das águas, E aqueles discípulos, Enfrentavam ali, Uma tempestade, Um vento forte. E é incrível, Que a tempestade, Essa que nós estamos aqui, Mencionando, Onde Jesus está no barco, É uma tempestade, Dentro do barco. E a outra tempestade, É uma tempestade, Fora do barco. Quando Jesus está lá, Andando sobre as águas, Jesus não acalma primeiro, A tempestade, Acalma primeiro os discípulos. Porque embora, Aquela tempestade, Estivesse do lado de fora, Numa questão geográfica, Aquela, A primeira tempestade, Que os discípulos, Estavam enfrentando, Era a tempestade interior. E agora, Esses discípulos, Estão enfrentando, Uma tempestade, Muito cruel. Existem tempestades, Que estão do lado de dentro. E existem tempestades, Que estão do lado de fora. Muitas vezes, Você e eu, Enfrentamos tempestades, Do lado de dentro. E aí, Jesus nos acalma. E outras vezes, Nós enfrentamos tempestades, Do lado de fora. E aí, Jesus ordena, A tempestade do lado de fora. Acalma a tempestade, Antes de nos acalmar. Quando a tempestade, É do lado de dentro, Jesus nos acalma. Quando a tempestade, É do lado de fora, Jesus ordena a tempestade, Que está do lado de fora. Porque quando Jesus, Estava andando sobre as águas, E os discípulos ali com medo, Jesus acalmou os discípulos, Dizendo, Não temas, Fique em paz, Sou eu. Jesus está acalmando os discípulos. Mas esta tempestade, Jesus está dando ordem, Acalmando a tempestade. Perceba que em uma, Jesus acalma os discípulos. E na outra, Jesus acalma a tempestade, Em primeiro lugar. Então em uma, O primeiro a ser acalmado, É a tempestade. Na segunda tempestade aqui, O primeiro a ser acalmado, São os discípulos. Porque o método de Deus, Varia de acordo, A condição do homem. Eu quero te dizer uma coisa, Talvez você esteja enfrentando, Uma tempestade do lado de fora. E outros estejam enfrentando, Uma tempestade do lado de dentro. Se você estiver enfrentando, Uma tempestade do lado de dentro, Deus vai trabalhar em você. Mas se você estiver, Enfrentando uma tempestade, Do lado de fora, Deus vai trabalhar, Nas circunstâncias. Deus vai começar a trabalhar. Então Jesus aqui, Está acalmando a tempestade. Mas é interessante notar, Outra coisa. Primeiro no versículo 39, Num barco, Jesus é o único que repreende o vento, E acalma a tempestade. Os discípulos já tinham, Escute isso aqui, Já tinham feito tudo, Para contornar aquela situação. Porém, Não conseguiu. Porque o único que tem o poder, De acalmar as tempestades, É Jesus. Mas outra coisa, E se Jesus não estivesse no barco? Outra observação, E se Jesus não estivesse no barco? A questão queridos, Não é enfrentar a tempestade, A questão é enfrentar a tempestade, Sem Jesus. Porque a tempestade, Vem para todos. Vem para cristãos, E não cristãos. Vem para servos fiéis, E servos infiéis. A questão é, Se Jesus está no barco da minha vida, Quando eu estou enfrentando a tempestade. Porque se Jesus não estivesse nesse barco, Certamente esse barco iria naufragar. Os barcos que naufragam, Não é por causa da tempestade, Mas por causa da ausência, Daquele que pode acalmar a tempestade. Quantos barcos você já conheceu, Que foram naufragados, Pelas tempestades. Mas a razão real, Foi porque não tinha aquele, Que dava ordem ao vento e ao mar. Eu quero te dizer uma coisa, Não se preocupe com as tempestades, Que você enfrenta na sua vida. Se preocupe em estar com Jesus, Dentro do seu barco e na sua vida. Porque se Jesus estiver com você, As tempestades não te destrói. Se Jesus estiver na sua vida, Se Jesus estiver no seu barco, Não há o que temer. Mas se Jesus não estiver, Aí então a situação é grave. Porque muitas pessoas, Acabam se sucumbindo, As frustrações da vida, As lutas, Porque Jesus não estava na hora que mais precisava. É por isso que o salmista diz, Que o Senhor é socorro bem presente, Na hora da adversidade. E Jesus estava presente, Gente, eu quero te dizer uma coisa, Mesmo que você esteja no barco, Mesmo que você esteja enfrentando lutas e adversidades, Saiba que Jesus está no barco com você. Porque temos a falsa impressão, De que as tempestades, Significa a ausência de Deus. Eu quero te dizer uma coisa, As situações difíceis, Que você está enfrentando, Não significa que Deus te abandonou. Não significa que Deus deixou você sozinha. Não significa que Deus deixou você sozinho. Ele está no barco com você. Ele está neste vento com você. E Ele se levantará em teu favor, Dando ordem ao vento, E dando ordem ao mar. Escute, queridos. Agora escuta, Porque Jesus faz duas perguntas. Muito interessante. Por que vocês estão com medo? Ei, a pergunta que Jesus é, Que Jesus faz é, Por que nós estamos com medo? Conhecendo o Jesus que temos, Sabemos quem Ele é, Temos a convicção de que Ele está conosco, E por que tememos? Jesus hoje está perguntando para você, Por que você está com medo? A pergunta que Ele está fazendo é, Por que você está com medo? E a segunda pergunta que Ele nos faz é, Ainda não tem desfé? Eu quero te perguntar uma coisa, Como profeta de Deus, É muito fácil, Dizer eu tenho fé, Quando tudo vai bem, Quando a conta bancária está cheia de dinheiro, Quando você mora numa mansão, Quando você anda num carro bom, Quando sua saúde está tudo perfeita, É muito fácil, Mas diante dos ventos contrários da vida, Aonde está a tua fé? Aonde está aquela fé que nós falamos tanto? Quando nós enfrentamos os vendavais, Quando os ventos sopram contrário a nós, Aonde está a nossa fé? É aqui que pega para nós, Aonde está a tua fé? Aonde você colocou ela? Ou onde você esqueceu? Onde foi que nós perdemos a nossa fé? Onde foi que nós esquecemos a nossa fé? Quando os ventos são contrários a nós? No momento mais importante, Nós nos esquecemos da nossa fé, No momento mais crucial da nossa vida, Nós nos esquecemos da palavra que Deus nos entregou, Nós nos esquecemos da palavra de Deus para nós, Aonde está a tua fé mulher? Diante desse vendaval? Aonde está a tua fé homem? Diante desta tempestade? Aonde você colocou a tua fé? A pergunta que Deus está fazendo para nós é, Cadê a fé que nós tanto falamos que temos? Cadê a fé que você diz ter, Quando os ventos se levantam, Ou sopram contra você, Quando os mares estão revoltos, Quando as ondas se enfurecem contra nós, Aonde está a nossa fé? Será que Jesus não permitiu esses ventos contrários, Para provar nossa fé? Eu quero te dizer uma coisa, Jesus não permite nada sem um propósito definido, Se ele permitiu esta circunstância na sua vida, Existe um propósito extraordinário através disso, E você precisa crer, Nós precisamos crer nisso, Nós precisamos confiar, Aonde está a tua fé? Agora escuta, No versículo 41 diz, E eles possuídos de grande temor, Diziam uns aos outros, Quem é este homem, Que até o vento, E o mar, Lhe obedece? Eu acho que a parte mais profunda, Desta passagem, É a pergunta desses discípulos, É o que vem depois do temporal, É o que vem depois dos ventos contrários, Isso aqui é extraordinário, Você sabe o que isso nos ensina? Que o vento, E a tempestade, Não mataram os discípulos, Mas acabou gerando, Uma grande experiência, Os ventos contrários, Que nós enfrentamos, As adversidades que nós enfrentamos, Ela não pode nos matar, Mas sem dúvida, Ela vai gerar uma grande revelação, De quem é Deus, Eu quero te dizer uma coisa, Tudo isso que você está passando, Tudo isso que você está enfrentando, Todas estas circunstâncias ruidosas, Todo este vento, Que está soprando na sua vida, Fará com que você tenha, Uma profunda revelação, De quem é Deus, Deus irá se revelar, A você, E você irá ficar surpreso, Com a manifestação, Do poder de Deus, Em meio a circunstâncias difíceis, Os discípulos perguntam, Quem é este homem, Que até o vento, E o mal lhe obedece, Ei, Eles só tiveram, Essa experiência extraordinária, Por causa das circunstâncias difíceis, Deus está dizendo assim, Para você, Pela boca desse homem, Eu estou permitindo, Situações difíceis, Na sua vida, Para gerar para você, Grandes experiências, Eu estou permitindo, Esta diversidade, Para te revelar, O meu poder, E a minha glória, Diante das lutas, Ele é o Deus, Que nunca perde batalha, Você crê nisso? Escuta meu amado, Porque eu quero que você saiba, Que nada, Nenhuma circunstância, Nenhuma adversidade, Nenhum vento forte, Que nós sofremos ventos fortes, Nada, Poderá, Anular, Aquilo que Deus, Nos entregou, Nada, Poderá fazer cair por terra, O projeto que Deus tem, Para nós, Não adianta o inimigo soprar, Não adianta o inimigo se levantar, Não adianta os ventos contrários, Soprarem contra nós, Não adianta as tempestades, Se levantarem contra a nossa casa, Contra a nossa família, Existe um projeto de Deus, Que nada e ninguém, Vai anular, Os ventos contrários, Não vão te impedir, De chegar, Aonde, Deus, Quer que você, Chegue, Os ventos contrários, Não vão te impedir, De chegar, Aonde, Deus, Quer que você, Chegue, Deus, Tem um lugar, E uma direção, Para a tua vida, E não é o inimigo, Não são as circunstâncias, Não são as adversidades, Que vão te impedir, De chegar lá, Se Deus falou, Mulher, Tu vai chegar do outro lado, É porque tu vai chegar do outro lado, Se Deus falou, Homem, Tu vai chegar do outro lado, É porque tu vai chegar do outro lado, Nós e a nossa família, Chegaremos do outro lado, Você pode ter experiências extraordinárias, Em meio a circunstâncias cruéis, Você pode ter experiências extraordinárias, Em meio a circunstâncias cruéis, Ei, Se você está passando tempos difíceis, É tempo de experimentar a glória de Deus, É tempo de experimentar a manifestação do poder de Deus, Mas saiba de uma coisa, Não precisa você pular do barco não, Porque as ondas não vão lhe matar, Porque os ventos não vão lhe destruir, Porque você vai experimentar, A manifestação do poder de Deus, Deus está querendo que você se lembre, Hoje, Da palavra que ele te entregou no início, Deus está dizendo assim, Qual foi a palavra que eu te entreguei, Por que que você esqueceu? As lutas te fizeram abandonar o barco? Estas circunstâncias, Esses ventos, Não podem te fazer desistir, Não adianta voltar atrás, A direção que Deus te deu foi uma só, Continue na direção que Deus te deu, Continue na revelação da palavra que Deus te deu, Não permita que as dores e as lutas do hoje, Te impeçam de viver a glória de Deus amanhã, Não permita que as adversidades de agora, Te impeçam de viver o extraordinário de Deus amanhã, Deus está contigo, Deus está nesse barro, Deus está nesse vento contrário que está soprando, Aquilo que tem tirado a tua paz, Não tira a paz de Deus, Você precisa entender, Que o mestre vai se levantar, E vai dar uma ordem a este vento, E vai dar uma ordem a este mar, E depois se fará, Como diz esse texto, Grande bonança, Depois da tempestade, O sol brilha, Depois dos ventos revoltos, Faz-se grande bonança, Eu quero te dizer que as tempestades, Elas são passageiras, Eu quero te dizer que as tempestades, Não duram a vida inteira, Está na hora de você, Se levantar no barco e dizer, Senhor, O Senhor está comigo, E eu tenho certeza, Que eu não vou afundar, Eu não quero ter medo, Ao invés de você olhar para as tempestades, Que você está enfrentando, Olhe para Jesus, Ele está bem ali, Tranquilo, Sereno, E poderoso, Como sempre, Pare de olhar para as tempestades, Que você enfrenta, E olhe para aquele que está contigo, Dentro do barco, Olhe para aquele que está contigo, Em meio às tormentas da vida, Muitas vezes, Querido, Preste bem atenção, Quando nós estamos enfrentando lutas, Quando nós estamos enfrentando a adversidade, Nós focamos demais no problema, Existe alguém que traz solução, E é isso que você precisa fazer, Pare de focar nos problemas, Pare de focar nas tempestades, E comece a focar em Jesus, Quando as lutas vinherem, Quando as tempestades se levantarem, Comece a dizer, O Senhor está comigo, Deus está comigo, Estas ondas, Revoltas, Não vão me matar, Não vão me destruir, Não vão destruir a minha casa, Não vai destruir os meus filhos, Não vai destruir o meu casamento, Não vai destruir as minhas finanças, Deus trará a sua glória sobre mim, Em meio às tormentas que eu estou enfrentando, Deus trará a sua manifestação, Eu irei experimentar a glória de Deus, Em meio a tudo isso que eu estou vivendo, Deus está prestes a se levantar, Comece a aclamar ao Senhor, E Ele se levantará em teu favor, Para manifestar glória, E você vai dizer, Mas quem é este, Que até o vento e o mar lhe obedece? Às vezes queremos ter experiências com Deus, Sempre na bonança, Mas Deus permite que nós tenhamos experiências com Ele, Em meio aos ventos contrários da vida, Ventos contrários, Grandes manifestações de Deus, Creia nesta palavra, Hoje você vai sair daqui dizendo, Deus está comigo neste barco, Deus está comigo diante desta tempestade, Ele se levantará em meu favor, Isso me faz lembrar de Jó, Quando enfrentava toda aquela turbulência na sua vida, Familiar, Financeira, Emocional, Saúde, Jó não se esqueceu da palavra de Deus, Ele disse, Eu bem sei, Que tudo podes, E que nenhum dos teus planos, Pode ser frustrado, Olha que algo extraordinário, Eu bem sei, Que tudo podes, E que nenhum dos teus planos, Pode ser frustrado, Compare a tempestade de Jó, Com a tempestade destes discípulos, Compare esta tempestade, E compare agora, A atitude de Jó, Ele diz, Eu sei, Que o meu Redentor vive, Ei, Diante de toda aquela luta, Diante de todo aquele vento, Soprando na casa, Na vida, Em tudo que Jó possuía, Ele dizia, Eu sei, Que o meu Redentor vive, E que por fim, Se levantará sobre a terra, E quando Deus se levantou em favor de Jó, E que Deus restitui tudo de Jó, E faz grande bonança na vida de Jó, A Bíblia diz, Que Jó diz assim, Queridos, Antes eu te conhecia, Apenas de ouvir falar, Mas agora os meus olhos te contemplam, Agora eu te conheço, De andar contigo, Eu quero te dizer, Que a tempestade que você enfrenta hoje, Que a luta que você enfrenta hoje, É a manifestação de Deus, Chegando para você, Para te tornar mais íntimo de Deus, E para revelar a glória de Deus, Na tua vida, Na tua casa, Na tua família, Deus, Ele quer se revelar a você, Em meio a essas tormentas, Que você está enfrentando, A manifestação de Deus é certa, Nos momentos incertos, Que nós enfrentamos, A glória de Deus, Ainda está de pé, A palavra de Deus, Ainda prevalece, A palavra de Deus, Ainda permanece, A palavra de Deus, Ainda se cumpre, A despeito das lutas, E adversidades, Que nós enfrentamos, Não são as tempestades, Que prevalecem sobre nós, Mas a palavra de Deus, Que prevalece, Na nossa vida, Eu quero ser profeta de Deus, Levante a tua mão hoje, Eu quero ser profeta de Deus, Hoje na tua vida, E declaro, Que a palavra de Deus, Se cumprirá, Na sua vida, Abaixou, Decanta lá, Abaixei, Aleluia, Receba esta palavra, Abra no teu coração, E creia que Deus, Vai fazer coisas, Grandiosas, Na tua vida, Senhor,